Eliazar é um membro do Clandenale. Ele era originalmente um guarda dos Volturi devido ao seu dom de sentir as habilidades de outros vampiros e humanos, até que ele e Carmen se juntaram ao Clandenale, muitos anos depois que ele foi estabelecido. Eliazar é um vegetariano, embora nem sempre o tenha sido. Edward disse que se eles nunca tivessem encontrado o Clandenale, tanto Carmen quanto Eliazar teriam encontrado outra maneira compassiva de viver, de uma forma ou de outra. Sua contraparte no livro Vida e Morte, Crepúsculo Reimaginado, é Helena. Ele é interpretado por Christian Camargo nas adaptações cinematográficas de Amanhecer. Olá imortais, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta desse universo de romances, principalmente os sobrenaturais, e quer saber um pouco mais daquele seu personagem favorito, você está no lugar certo. Então, confere a sua inscrição e deixe seu like, assim o vídeo vai ser sugerido para mais pessoas. Agora, chega de enrolação e vamos para a história. Romances Imortais Eliazar era originário da Espanha e, como tal, é fluente em espanhol. Seu nascimento e transformação aconteceu em algum momento durante os anos 1700, mas a data e ano exatos são desconhecidos. A identidade de seu criador também é desconhecida. Seus cabelos são castanho escuro, sua pele pálida tem um leve tom azeitonado e ele tem um metro e oitenta. Eliazar recebeu um lugar na guarda dos outros por sua habilidade de sentir os talentos especiais dos outros. Seu trabalho era detectar se algum clã ameaçador tinha algum membro com dons extras e, então, passar esse conhecimento para Aro. Ele também foi enviado ao redor do mundo para procurar qualquer humano ou vampiro com talentos úteis para adicionar ao clã. Uma pessoa gentil por natureza. Ele não se sentia satisfeito com os métodos de trabalho deles, mas sentia que estava servindo a um bem maior ao trabalhar com aqueles que cumpriam a lei. Eliazar finalmente conheceu Carmen e instantaneamente se tornou seu companheiro. Eles tentaram equilibrar sua vida amorosa e seus deveres vivendo com Carmen enquanto continuava a trabalhar para os outros. Mas, consciente de que Carmen não estava feliz com sua ocupação, pediu permissão a Aro para deixar o clã. Aro não gostou da ideia, mas mesmo assim deu a Eliazar sua bênção, pois achava que havia boa possibilidade de que Eliazar voltasse de bom grado à guarda caso os Volturi precisassem dele. E não queria destruir um talento para o qual não havia substituto. O clã italiano não recrutava mais membros tão ativamente, mas o futuro era incerto e Aro poderia precisar novamente de Eliazar. Eliazar e Carmen viajaram como nômades por um tempo, em busca de um estilo de vida mais pacífico. Os dois ficaram muito felizes ao descobrirem as irmãs Denali e adotaram prontamente a filosofia vegetariana. Tânia convidou Eliazar e Carmen para ficar com eles e experimentar esse estilo de vida. E eles gostaram tanto da companhia um do outro que tornaram a situação permanente. Em Eclipse, quando os Cullens chamam o clã Denali para ajudar em sua luta contra o exército de recém-criados que assola Seattle, os Denali se recusaram por insistência de Irina, motivados por um rancor contra os metamorfos por matarem Lohan, seu companheiro para grande pesar do restante do clã. Os Cullens sentiram que Eliazar e Kate, em particular, teriam sido úteis nessa batalha. Em amanhecer, assim como o resto de seu clã, Eliazar vem a Forks para participar do casamento de Bella e Edward para fazer as pazes com os lobisomens e a família Cullens. Quatro meses depois, sua família é convidada a viajar para Forks para testemunhar pelos Cullens contra os outros depois que Irina os acusou falsamente de criar uma criança imortal, que acaba sendo o híbrido meio vampiro, meio humano. Assim que ele vê a criança, ele se recusa a ouvir ou acreditar em qualquer coisa que os Cullens digam. Sua companheira, Carmen, porém, dá o primeiro sinal de aceitação e, após ver a história através do poder de Rinesme, ajuda a persuadir Eliazar, Kate e Tânia. Eliazar é quem explica a bela natureza de seu dom, que ele chama de escudo mental. Um talento psiquicamente defensivo, já que a maioria dos membros dos Volturi possuem poderes psíquicos. Ela pode usá-los para se proteger deles. A informação de Eliazar se mostra vital no confronto com os Volturi. Na maior parte da preparação, Kate e Zafrina ajudam Bella a dominar essa habilidade. E ele é fundamental para ajudar os Cullens, dando informações valiosas sobre os Volturi e ensinando Bella a lutar. Quando ele ouve que todo o clã Volturi está vindo para confrontar os Cullens, ele começa a questionar seus motivos. Então, percebe que Aro está planejando usar a situação como uma desculpa para adquirir Alice, Edward e Bella por seus poderes. Lembrando que situações semelhantes ocorreram no passado. Ele percebe que o clã ao qual ele pertencia não foi fundamental para manter a ordem, mas simplesmente agiu para ganhar poder. O que decepciona a visão de Eliazar sobre eles. E após o confronto com os Volturi, que resultou na morte de Irina, ele retorna a Denali com seu clã, com um novo membro, Garant. Eliazar é uma pessoa muito gentil. Ele não estava totalmente feliz com os Volturi, mas ele respeitava a lei e sua necessidade de ser cumprida. E ele tem uma forte crença de que as leis devem ser mantidas para o equilíbrio e segurança do mundo dos vampiros. O que é parte da razão pela qual ele se juntou aos Volturi, embora ele não estivesse completamente feliz com seu estilo de vida. Ele foi descrito por Edward Cullen como um homem muito gentil, com intenções puramente boas e um vampiro muito compassivo. Ele fica perturbado e desapontado quando descobre a verdadeira face dos Volturi e o desejo de controlar em vez de manter a ordem. Ele também se mostra ser extremamente protetor das coisas que ele preza. Por exemplo, quando ele protege Carmen de Renesme, depois de assumir que ela era uma criança imortal. E com a história de Eliazar, eu finalizo a história de mais um clã. E como sempre, até a próxima! Romanços Imortais Romanços Imortais Romanços Imortais